A letra diz assim, toma este lugar pra ti, tens a liberdade de voar, toma este lugar pra ti Senhor, e o som do bater das tuas asas quero escutar. Toma este lugar pra ti, tens a liberdade de voar, toma este lugar pra ti, tens a liberdade de voar, toma este lugar pra ti, tens a liberdade de voar, toma este lugar pra ti, tens a liberdade de voar, toma este lugar pra ti Senhor, e o som do bater das tuas asas quero escutar. Toma este lugar pra ti Senhor, tens a liberdade de voar, toma este lugar pra ti Senhor, e o som do bater das tuas asas quero escutar. Pode ser mais forte? Toma este lugar pra ti, tens a liberdade de voar, toma este lugar pra ti Senhor, e o som do bater das tuas asas quero escutar. Vou passar a merda da barra, vou passar a merda de voar, mas vou arriscar. Só os homens. Bora? bora um, dois, três, vai com este lugar pra ti afinado, tá tens a liberdade de chorar com este lugar pra ti, Senhor e no som combater nas asas quero esse lugar vamos passar a vergonha juntos, sabe? as mulheres estão tomo este lugar pra ti, Senhor tens a liberdade de chorar tomo este lugar pra ti, Senhor e no som combater nas asas quero escutar eu não sei pra que este lugar já serviu algum dia quem me entende? já jogaram bola aqui dentro não sei se já se prostituíram aqui dentro não sei se demônios do adultério já atuaram aqui dentro não sei se a maconha já atuou aqui dentro não sei se o craque já atuou aqui dentro mas hoje a igreja de Jesus está dizendo toma este lugar pra ti Senhor e onde a planta dos nossos pés pisarem e onde a planta dos nossos pés pisarem voar pontoным e onde a planta dos nossos pés pisarem Não me conformo com arrepios Eu quero sobrenatural Eu sou humano Mas não sigo ao meu jamais Quero ver anjos no ambiente Eu quero outra dimensão Eu quero graça, quero poder Eu quero um salto e eu 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 Quando eu falo Que saque de mil people Eu quero um salto e eu Eu quero um salto e eu Eu quero uma salto e eu Eu quero um salto e eu Eu quero um salto e eu pulei Mais mal que eu Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh.